Adriano, Adriano Henrique, por favor, comandante Adriano, comandante Adriano, comandante Adriano. E a voz, meus irmãos, nós estaremos então com o Viva a Família Silva. Muita alegria e o cumprimento, amado igreja, papai do Senhor. Amém? Destacamento 53, sentir. Destacamento 53, cobrir. Destacamento 53, vir. Neste momento, eu convido o nosso comandante, pastor, presidente K. Matias, para dar um passo à frente. Importante informar que o Conselho Executivo Nacional dos Exploradores do Rei nomeou o nosso querido pastor como capelão de Minas Gerais, pelo seu zelo com que tem se comprometido com o trabalho dos exploradores do rei. Nós sentimos muito honrados e felizes. E neste momento, também por ocasião de nosso aniversário, nós queremos lhe homenagear. Destacamento 53, descansa. Destacamento 53, frente à retaguarda. Exploradores do rei, qual é a sua missão? Destacamento 53, sentir. Deus é bom. Em todo o tempo. Destacamento 53, sentir. Destacamento 53, descansa. Destacamento 53, frente à retaguarda. Destacamento 53, sentir. Comandante Pastor Egito, descansa Convido neste momento o nosso Pastor Comandante Egito Para conduzir as próximas homenagens Comandante Pastor Egito, destacamento 53 ao seu comando Destacamento 53, descansar É com muito prazer, com muita alegria Que nós entregamos para o nosso Pastor, nosso Comandante, o Pastor Carlos Que de uma forma de muito empenho, muita dedicação Fez que se formasse aqui na cidade de Simóvel Os nossos Comandantes que em breve estarão Exercendo a sua função daquilo que foram chamados Está aqui Pastor, Presidente Pastor Carlos de Brancinha Para o Senhor, para a outra também Vou dar uma vez aí, no destacamento 53 É algo para apresentar o Senhor com esse presente Aplausos Aplausos Comandante Pastor Carlos de Brancinha Comandante Pastor Carlos de Brancinha Aplausos Aplausos Estamos aqui com um time muito especial. Estamos aqui com cada vez que já nos vemos. Volta um pouquinho, senhor. O nosso cabelo de Minas Gerais. Você tem que chegar a ser muito bom. Volta um pouquinho, senhor. Pela sua participação no curso de treinamento, você foi um aluno? Aluno? Olá, pessoal de Minas Gerais. Especialmente aí no sacramento de 53 da Igreja de Timóteo. Nós, do Conselho Nacional dos Teoradores do Rei, estamos aqui com um motivo muito especial. Nós estamos aqui para desejar o feliz aniversário ao pastor Ricardo Matias, o nosso capelão de Minas Gerais. Nós queremos te agradecer muito pelo apoio que você deu para o Estudador do Rei, pela sua participação no curso de treinamento. Você foi um aluno nota 10. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida. Que abra sobre você a janela dos céus. E nós aqui somos pessoas privilegiadas por podermos te conhecer e ter você no nosso meio. E porque nós te conhecemos, nós somos extremamente preparados. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Está concluída a nossa homenagem, comandante pastor Carlos Matias. Eu itgemaria. Amém. A nossa honra que estamos r itsens. Até a próxima.